Pô, o Leozão lá me indicou pra McLaren, falei, pô, meu, tem uma oportunidade lá na McLaren, tu não quer e tal? Falei, pô, Vivi queria te chamar e tal, meu, abraço pra Vivi, meu, gente boníssima, nossa Viviane, meu, sem igual. É, a gente pode deixar as gratificações pro final agora. Sim, sim, sim. É muita gratificação. Não, 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 é muita gente pra lembrar, nossa senhora. E aí, começamos a fazer as fotos pra McLaren, né, começamos a fazer as fotos e tal, pra anunciar, né, era foto pra anunciar na época. Era pra postar no Instagram e pra anunciar, né? Isso, pra postar no Instagram e pra anunciar. E aí... A gente fez um concurso, ele não foi... Foi uma seleção, né? Vamos colocar o mérito no Edson aqui, porque foi uma concorrência, um concurso. Vieram alguns fotógrafos, a gente chamou vários spotters, né, vieram alguns fotógrafos ali, fizeram um trabalho e a gente pegou criteriosamente. Sim, sim. E quem ganhou essa seleção foi o Edson. Qualidade e preço? As coisas têm que andar juntas. Sim, exato. Não, e eu agradeço o Bruno também pela oportunidade, meu negócio. Ele baixou o seu pagamento também ou não? De novo essa história, eu não baixei o seu pagamento, Eduardo. Eu não baixei. Não, não teve isso, não. Não baixei. Não teve isso. É que ele gostava de você. Não, não teve isso, não. Todo o mérito aí do Edson. Sempre foi uma relação saudável. Aí na McLaren, como é que era? Porque você sabia dos carros que estavam chegando, de todo mundo, e você não podia falar, mas você falava. Não, assim, tinha carro chegando lá e, meu... É um negócio sigiloso, um negócio que, porra, mexe com a sua imagem, entendeu? Então é um negócio que ou você deixa pra você ou você não tem perfil pra empresa, né? É um negócio que... E você não falava pra ninguém? Não, pra ninguém. Nem pro João Vilcas. Ah, Vilcas, claro que não, né? Do jeito que o bicho é a boca aberta. 28. E foi na McLaren, foi na arte que você por uma etapa, que envolve as duas marcas. Foi na arte cleaning que você espalhou o print do IPVA da McLaren. Vamos lá. Questão do print. Questão do print. Meu Deus do céu. Eu me lembrava desse episódio, cara. E quando vocês contaram aqui, eu lembrei, mano. Como é que você deixou a aba aberta, a arte cleaning logo? Não, na época... Eu não vou fugir da história, não. Foi um erro meu na época, já passou, já resolveu também, então... É isso aí. E hoje em dia você vê IPVA muito fácil. Exato. Sim, só que você não vai cometer a mesma cagada novamente, né? Então agora você esconde. Não, você olha, você vê e... E hoje também, hoje não sou mais aficionado naquele, ah, de ficar vendo IPVA, Veneza... Mas tem algum negócio... Você era aficionado ver preço de carro, IPVA? Ah, gostava ver preço, coisas assim, curiosidade, né? Mas nada que, porra, você deixa o negócio espalhar para meio mundo saber, né? É, mas você mandou para o João Wilkes, obviamente. Não, não foi para ele, não. Foi na época... Conta aí como foi. Não, na época eu estava fazendo o levantamento dos IPVA mais caros de São Paulo, né? Sempre tem, todo ano, IPVA mais caros de São Paulo, aquilo, tudo, né? E tal. E aí falei, pô, beleza. E aí mandei para um amigo, que eu não vou falar o nome do cara. Não, agora fala, fala, agora fala, agora fala. Senão nós vamos botar o respondimento. Exato, exato. É. Fala, fala. A gente vai colocar, quando você não tiver mais nenhuma blindagem. Pode falar, né? Pode falar, Gabriel. Hoje está tudo ótimo. E posso falar até o apelido? Não, posso falar o apelido. Pode. Rafa. Tal de Rafa. O apelido é Rafa? Tal de Rafa, é. Ó, a pessoa que está na live aí fala quem é. Fala, galera, entregue aí quem é. Entregue, entregue. Beleza, aí... Vamos jogar na fogueira. Aí falei, pô, beleza. Falei, ó, meu, só não espalhe aí que tal. O negócio é sigiloso, pá. Numa dessa, espalhou. E era o carro mais caro do Brasil na época? Na época era o carro mais caro, né? Era o IPVA mais caro de São Paulo na época. E aí, putz, aí me liga o Skaff, né? Domingo, à noite, o Skaff me ligou. Meu, está acontecendo aqui, velho. Mandaram um negócio aqui para mim e tal, não sei o quê. Você vazou o IPVA aí, aparece a articlinha lá no negócio lá, não sei o quê, não sei o quê. Aí, quando você foi dar zoom na foto, você falou, puta, parece. Falei, falei, meu Deus, você... E aí, já ligou para o tal de Rafa para xingar ele na época? Ah, xinguei ele até... E o Skaff xingou também. Ah, claro, né? Ele... Ele queria me matar esse dia. Putz, e aí foi isso.